Dead by Daylight Desenganchar o sobrevivente Curar os outros sobreviventes Então a sua obsessão Ela vai fazer Essas duas ações aí Tanto desenganchar Quanto curar 33% né cara Mais rápido né Do que o normal Ok? Só que por que essa perca é legal galera? Para cada sobrevivente Você enganchar Que não seja a sua obsessão Você vai ganhar 3% né cara De penalidade Na ações de reparo De geradores De cura e sabotagem Beleza? Então essa perca Que é excelente Para atrasar gem Você tá maluco A segunda perca dele aqui É save the best Deixe melhor para o final né Para cada stack né No caso Para cada hit Que você der né cara E um sobrevivente Que não é a sua obsessão Você vai ganhar 1 ponto Ah eu não sei Qual é a minha obsessão Galera A obsessão Geralmente Ela tem Aquelas garrinhas de aranha Em volta Em volta do personagem né É só tu olhar lá Tá vendo que aqui Na logo aqui da perca Tem 4 garrinhas Em volta da cabezinha Na mulher É a mesma coisa Lá bem na partida Vai ficar assim E vai fazer um barulhinho também Barulhinho de É tocar uma musiquinha Sabe E vai começar A balançar as perninhas Assim na hora da chase Basta tu olhar lá Onde tá o nome Do sobrevivente Ok Como que essa perca Funciona né galera Para cada hit Que você né Distribuir né Em um sobrevivente Que não é a sua Em um sobrevivente Que não é a sua obsessão Você vai ganhar 1 stack Ok Você pode acumular Até no total de 8 Se você bater Na sua obsessão Você perde Ao invés de ganhar stacks Beleza E pra que que funciona Save the bash né Para tirar aquele cooldown De bater no survival E meio que recarregar Meio que recarrega né Tira aquele cooldown De você bater né E ele meio que limpar a arma Ou algo do tipo né Vai diminuir Quase no zero Cara Então é excelente Essa perca aqui Brinque com a sua comida Essa perca aqui Também é maneira né O Leatherface Essa perca aqui É insana É muito boa né Como que ela funciona Assim que você Entrar em chase Com a sua obsessão né E sair dessa chase Você vai ganhar 1 ponto Assim que você Entrar em chase De novo com a sua obsessão E sair da chase Você vai ganhar Mais 1 ponto Entendeu galera Assim que funciona a perca Você vai precisar né Entrar em chase Com a sua obsessão E sair da chase Aí você vai acumular pontos No caso aqui Você pode acumular Um total de 3 pontos né Esses 3 pontos cara Vai dar aí Um adicional de 12% né A mais né Na velocidade de Na sua velocidade De andar né Normal né Vai aumentar Sua velocidade de movimento Em 4% Para cada ponto Ok Então vai ficar Um absurdo de rápido Cara Tá maluco Só que eu esqueci De falar né galera Essa perca aqui Player for food No caso Brinque com a sua comida Ela tem um porém Assim que você Acumular Essas stacks Tem como você Perder elas também né Assim que você Executar né Um hit básico Cara Ou um ataque especial Gasta 1 ponto Então Sempre que você Der um hit Ou errar 1 hit Você também Você também Vai perder pontos Ok No caso ali Desse player for food Tá bom Então Tamo junto hein galera Então Essas aí galera São as perks dele Ok Essas aí são as perks dele Espero que vocês Tenham curtido aí Ok Fiquem agora Com o vídeo Vamos que vamos hein galera Isso é uma partidinha né Bora fazer uma explicação Que básica Aqui sobre o O Michael Myers né Ele é um killer 4.6 né Ele depende né Para no caso Para você conseguir ganhar A partida né Chegar no level 3 né Porque daí todo mundo Fica exposto E derruba todo mundo No hit Além do long hit dele No level 3 Ser absurdamente gigante Né E faz ele também Fazer todas as ações Um pouquinho mais rápido né Quando ele chega no level 3 né Como quebrar palos né Pular janelas Chutar geradores né Tudo um pouquinho mais rápido Depois que ele alcança o level 3 né Por isso que eu recomendo No Michael Myers cara Brutal Strafe Bamboozle Fire Up E depois a outra perk é a gosto cara Por que o Brutal Strafe Porque combado com o level 3 dele Você vai quebrar a palha Em um segundo cara Tipo Mano É muito rápido Tu quebra a palha Em um piscar de olhos cara O serve não precisa Se tu dá um bait Meia pomba né Aquele bait De esconder Tipo E voltar assim E fingir que vai embora E vai deixar a palha E quebrar o palha Com o Brutal Mano O serve não vai ter reação cara E por que eu recomendo Bambuso e Fire Up Para tu conseguir né Fazer aquela buildzinha De Fast Vault Do Myers cara Mano A build do Fast Vault Do Myers galera É absurdamente roubada cara Por que O serve não tem tempo De reação Se tu tá numa cheque E tu pula a janela E ele tá pensando Que tu vai atrás dele retão Né Porque nem todo mundo Usa bambuso no Myers Cara O cara tá morto Não dá tempo De ele reagir velho A não ser que ele se Né A não ser que ele seja Um rei do Trisix Né cara Que consiga ali fazer Né velho Um milagre né Né Tem esse porém né Só que essa build Cara É absurdamente roubada Mano Ele também tem um level 3 Né Que é aquela carinha dele ali Tu clica em tal Que ele levanta a faca Assim né E derruba todo mundo No hit Todo mundo fica exposto Né Aqui no caso Eu tô com o tufo de cabelo Que todo mundo Fica exposto A partida inteira né O meu level 3 É infinito Ele não acaba Entendeu Caramba Pensei que ela jogar a parte Então É excelente o Myers Cara Além dele ter perks Tipo Absurdamente Boas Cara Não tem como Cara Você tá maluco É save the best Dying light É uma perk excelente É Aquela Aquela perk Ele play for food Né Também É excelente Também essa perk Entendeu Além também De ele ter um long hit Extremamente gigante Cara No level 3 Né Além de ter addons Extremamente divertidos Como lápis judite Espelho Entendeu Então Ele é um killer Bem completo Recomendo Comprar ele Ok Só que ele toma gen Muito rápido Porque ele não tem Presença de mapa Né Então você precisa Você depende De conseguir gancho Extremamente rápido Você precisa conseguir O level 3 No caso Ou infinito Ou não ser infinito Rápido Você precisa conseguir Tipo Várias daus Com aquele level 3 Se você não estiver Utilizando O tufo de cabelo Você precisa conseguir Várias e várias daus Rapidamente Você não pode perder tempo Ok Se você pega Um level 3 Né E derruba Um serve Com esse level 3 Você perdeu A partida Mentira Não perdeu Mas tu vai Tu vai ter Uma partida Complicada Se for um time Meia pomba Né Nem precisa ser Um time Extremamente bom Um time Meia pomba Já acaba com você Né Porque Ele toma Gen muito rápido Cara É um absurdo Pra tomar gen Cara Killer Que não tem Presença de mapa Ele não é Tipo Ele é bom em chase Se tu tiver Bambuzo Né Se tu não tiver Bambuzo A tua chase Vai ser um Vai ser um Catiço de chato Né Tudo bem Que ele chega Rápido Pensei que conseguiu Hit Me deu te bag Você viu Que niia sem vergonha Me deu te bag Até esqueci Que eu tava falando Até perdi o raciocínio Caramba Agora já foi Oxe Esse sustinho Aí hein Fih Tá maluco Os Hit Fantasma O Hit Pega no coco Do cara E o Hit Não conta É a vida Agora bora Parar de falar Um pouquinho Já falei Tudo quanto é Coisa do Myers Já foi Todos os geradores Só falta um E eu nem percebi E os caras Estão se rilando Enquanto o level 3 Infinito Deixa que eles se rilarem É bom Que eles fiquem Perdendo tempo Pois Tem que corrigir Esse loop Aí velho Esse bugzinho Do loop Olha que merda Se serve Tudo tonto Fica abusando Disso Olha lá Olha Tá vendo Fica rodando Em volta da árvore Aqui tu vai ter que jogar Ali no gerador Ela ficou durassa Ok Agora a gente engancha Esse cara também A partida Tá bem difícil Bem difícil Como eu disse O Myers Ele é um killer Bem fraquinho Bem patético Em presença de mapa Você precisa tomar cuidado Com isso Você precisa pegar Vários ganchos Super rápido Várias downs Precisa fazer Chase rápida A chazezinhas ali Contra o survival Tem que ser rápida Não pode ficar perdendo tempo Em chase Se tu ficar perdendo tempo Em chase Com um server que sabe Looper Tu perde a partida Como eu disse Ele é um killer Bem fraquinho Em chase Você precisa fazer Slug nele Com ele no caso Que é excelente Slug no Myers Com o Myers no caso Então É isso daí Que eu tenho pra falar Do Myers E sim Ele vale a pena comprar Tanto por perk Quanto poder E addons E tudo E todo o resto O único O único ruim dele É a presença de mapa O restante Dá pra levar Oxe Outra tem ombreca Caramba hein Jane Quando que eu Espeitar dizer Quando hein Vou enganchar a Jane Ela já morre Não deve ter mais BS Já acabou Outra está vindo salvar E pegar ela aqui Então Aí GG Né velho Então é isso aí Que eu tenho pra falar Do Myers né galera Ele é um killer bom Só que ele Toma a Jane rápida Então Ele é um killer Recomendado sim Tanto por perk Quanto poder E etc Como eu disse O vídeo inteiro Eu gosto de deixar É galera Porque eu estou refazendo Esses vídeos assim De vale a pena Mais antigos né Como eu refiz O da Pig Né Agora eu estou refazendo O Myers Porque naquela época Pessoal Eu não tinha Nenhuma experiência Com o Killer Nenhuma Meu celular também Travava Que nem um cacete Então eu não podia Falar nada né Cara Como jogar com bichos E era tipo Cara não tinha como Cara Eu era bem ruimzão Desde naquela época Então eu estou refazendo O vídeo Dando a minha opinião Ok Mas tamo junto hein Galera A gente se vê No próximo vídeo Obrigadão a todos Que assistiu hein Galera Deixa o likezão E se inscreva Tchau tchau E até o próximo vídeo Galera Fui Ó a plana Já rapidão Até galera Tchau